O que vocês veem no vídeo, ela é igualzinho, gente Nossa, cuidado, amor Não, esse não vem com a casa Esse não está junto Aquele negócio de briga de Ai, quem vai tomar banho primeiro? E muitas pessoas falam que Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos num ambiente diferente que vocês estão acostumados Estamos em Orlando Yeah! Tô muito feliz de estar aqui Passar o final de semana aqui E óbvio que vocês vão estar aqui com a gente, né? Estamos aqui nessa casa, que na verdade é uma casona, né? Já vou fazer o tour pra vocês dela Mas antes, deixa eu falar o que tá pra acontecer Porque eu não tenho muito tempo Tem uma seguidora muito especial E a mãe dela me contatou Faz um tempo já, falando assim Ai, se alguma vez você vier pra Orlando, minha filha Ela é uma seguidora muito fiel sua A gente queria muito fazer uma surpresa pra ela E aí, calhou que justo assim, ela disse, mandou eu tô aqui Eu falei, é agora, vamos fazer isso acontecer Então a mãe dela tá trazendo ela aqui na nossa casa E ela falou que ela tá indo na casa de uma amiga E ela, pelo que a mãe dela falou, ela tá tipo Bem assim, irritada Porque ela não queria ir na casa de uma amiga Que ela nem sabe quem é Tipo, ela tá com vergonha E aí a mãe dela vai parar o carro e falar assim Ah, pega lá um pacote que eu tô esperando Ela nem sonha que vai ser aqui Quer dizer Eu fiz uns stories ontem Não sei se ela vai perceber a porta Vamos ver Talvez sim, talvez não Não sei Mas aí eu vou lá, eu vou abrir a porta E vamos fazer uma surpresa pra ela Então vamos esperar Daqui a pouco também o primo do Davi chega De noite eu vou me encontrar com a Mari e Maria A gente vai jantar juntas Enfim, tem muita coisa pra acontecer nesse vlog Então deixa eu preparar a câmera Porque vai que ela chega, eu tô aqui falando Enfim Sejam bem-vindos ao Orlando Bora pra mais um dia E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, com vocês, Duda! Duda! Duda que teve uma reação assim, de tipo, onde estou? Que universo estou? O que está acontecendo? Quem sou eu? Duda, nos explique. Eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia quem eu era naquele momento. Não, primeiro explica o que sua mãe estava falando no carro para você. A minha mãe falou que eu estava na Outlet hoje, e aí do nada, minha mãe falou assim, vou comprar um presente para uma amiga minha. Aí eu, eu não entendi nada. Para comprar um presente para uma adulta, não, a gente está dizendo. Pois é, né? Ficou insistindo o caminho inteiro para eu entregar o presente para uma pessoa que eu nem conheço. Nossa, eu fiquei insistindo para minha mãe para me contar o que era, porque eu peguei o telefone dela e ela tomou na minha mão como se eu estivesse usando sei lá o que. Não, então eu já estava desconfiando, mas você nunca se confiou que era eu, né? Nunca, eu achava que era um presente, que o meu pai estava vindo, sei lá, mais cedo. Coitada, aí é tipo, alohane, a decepção, né? Melhor, não? Ai, que lei, né? Toco de gente. Pulando em cima de mim, eu... Calma, agora que eu vou... Acho que eu vou... Me assaltaram aqui agora. Eu fiquei parada, processando a minha cabeça. O que estava acontecendo? Falei, alohane está aqui já, mas ela estava em Miami ontem. Tipo, oi? Gente, demorou para cair a ficha da Duda. Ela ficou ali olhando e o Dabi filmando e eu abraçando e gritando e ela tipo... Bugada. Bugada, deu um bug. O que vocês veem no vídeo, ela é igualzinha, gente. Você acha, Duda? Maravilhosa. Amo demais. Só que eu sou assim, né? Pequenininha. Tá vendo, gente? Eu falo para vocês, eu sou pequenininha e é verdade, eu não estou mentindo então, né? Não estou mentindo. Não estou mentindo, estou falando a verdade. E aí a Duda mora aqui em Orlando, gente, e ela também quer seguir a área de medicina, né Duda? Sim, eu quero ser neurocirurgiante. Ah, neuro? Sério? Caraca. Maravilhosa. Que orgulho, Duda. Pois é, eu vou atender você. Nossa, você já falou que eu vou ter problemas na cabeça, eu vou ter... Não, mas quando precisar... O traumatismo. Eu e o Dabi para cuidar de tudo. Verdade. Amo muito poder encontrar vocês ao vivo, pessoalmente. E foi engraçado que a Duda me mostrou que ela tinha compartilhado nos stories que quando ela assistiu, estava assistindo um vídeo meu e aí eu repostei. E eu nunca imaginei, tipo, vou encontrar com ela. Porque nunca passou na minha cabeça, tipo, conheci você, você morava em uma ilha. Tô cada vez num canto. Oi mãe, que dia. Onde que a Lurin está morando hoje? Duda, desde a ilha, ela falou que ela entrou antes dos 100 mil inscritos. Enfim. Então, ó, a Duda é raiz mesmo. Aqui não mostrou ela, ó. Maravilhosa. Parabéns, mãe. Mães que mostram para os filhos, olha, amor eterno. A minha mãe fala de você o tempo todo também. Maravilhosa. Mães, sigam o exemplo da mãe da Duda, entendeu? Exatamente. Tem que se inscrever e acompanhar junto com o filho, né? Exato, que dá joinha, que dá atualização para as filhas quando elas estão em casa. Que se inscreve. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa surpresa com a Duda. Uhuuu. Seu Instagram. Uhuuu. Momento Jabá da Duda. Tururu. Eu tô viciada em falar isso, mas não liguem, gente. Eu vou ficar com esse vício agora até o final. Faz estilo Duda. Então, meu YouTube é Camarão Vlogs. Camarão. E não, ela não gosta de camarão, já perguntei. Vai estar aqui linkado aqui embaixo, tá bom, gente? Vamos lá dar um amorzinho para a Duda, tá bom? Beijos. Galera, chegou a nossa comidinha do Jabber aqui de Orlando. Cara, olhem só... Não, só repara o tamanho desse banquete, gente. Tem muita comida, sério. Temos aqui charutinho, hummus. Temos as espirras fechadas. Temos também tabule, quibe. Eu sou a louca do quibe. Esfirra de carne, de queijo. Temos aqui a minha sessão preferida, que é a espirra de doce de leite. E Nutella com M&M. Gente, tem muita coisa... Ah, e o Guaraná, né? Não podemos faltar o Guaranazinho. Então, olha que lindo que está a mesa. O que o Davi está fazendo assim? Porque você falou de hotel, eu vim ver como... Não! Eu estou aqui tentando fazer uma gravação bonita e o Davi me interrompe. Temos a Duda aqui. Fala oi, Duda. Oi, Duda. A mãe da Duda, seu presente também. Oi, Duda. Temos o Nico, nosso primo. O... Esse aqui é o Ross de verdade, gente. É, esse é o Ross de verdade e esse é o fake. Ross de verdade e super fortão, né? Faz nas grandes roupas. E a Paula, nossa prima, também falou oi, Paula. Oi. Então, vamos comer agora. Yey. Agora apresenta ele oficialmente. Então, gente, esse aqui é o meu primo. Como é o nome dele? Nicolas. Nicolas Mavrumatis. Nome de grego, né? E como a gente chama ele? A gente chama ele de Nico Grande, na verdade. Porque tem vários Nicos na família. Então, ele é o Nico Grande. É o maior de todos. Quarto Nico da família. Nossa Senhora. E o meu irmão, como vocês já conhecem, é um outro, né? E, gente, ele é muito gente boa, né? Ele mora aqui em Holanda, na área. Então, toda vez que a gente tá aqui em Holanda, a gente dá uma visitada aqui, a gente tava comendo esfirra agora, comendo uma pizza, né? Comenta aqui se vocês acham eles parecidos, gente. Eu acho desentendente. E muitas pessoas falam que eu pareço o Ross, mas, sinceramente... Ele é o Ross. Ele é o Ross. Não, não, falta muito ainda, falta muito ainda. Não, ele é o Ross. Gente, ele é muito gente boa. Então, coloca aí no comentário, gente, quem parece mais o Ross, o Davi ou o Nico? Volta! Volta aí! Quero saber mesmo. Ai, gente, obrigada por terem vindo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa casinha de Orlando. Vocês sabem que aqui nesse canal gostamos de um tour, né? Tem até uma playlist só de tour dos apês que a gente morou. Nesse caso, vai ser só final de semana. Mas, né? Sejam bem-vindos à nossa casinha, que na verdade é uma casona. E, gente, olhem só que sonho. Ó, então aqui foi a sala. Com sofazão gigante. TV. Eu já imagino a família toda vindo aqui pra passar uma temporada na Disney. Olhem essa cozinha. Nossa! Já tô pegando inspiração pra quando for mudar pra minha real mesmo. Olha só que cozinha linda. Ali temos um marido. Não vem com a casa. Esse não vem com a casa. Esse não está junto. Ó, aqui temos uma mesa bem grandona de jantar. Cabe seis lugares, mas assim... Cabe muito mais gente aqui, né? Tipo coração de mãe essa mesa aqui. Então é bem grandão. Aqui tem coisas do ar-condicionado, se não me engano. Deixa eu lembrar. Sim. Oi, tudo bom? Ah, olha só que legal. Vem tudo com cobertas, lençóis, toalha, coisas pra limpar, aspirador. Até carrinho de bebê tem. Aí, saindo aqui desta porta, temos o primeiro quarto. Então tem esse quarto, que é um quarto bem grande. E aqui tem um banheiro? Deixa eu ver. Não. Tem um closet. Vocês tem que ver o de cima ainda. Calma aí, calma aí. Aqui tem o banheiro, que é bem grande. Olha só. E aqui também é só um lugar que fica trancado, que com certeza o dono deve guardar coisas pessoais dele, enfim. Ah, e aqui fora, que eu não mostrei pra vocês, a melhor parte que a gente não aproveitou, né? Então nós temos que voltar aqui. Tropical Villas, que é com quem a gente alugou aqui, vamos voltar, tá bom? Pra poder... Au! Cuidado, amor! No caso, não deu pra gente aproveitar, mas Tropical Villas vamos ter que voltar de novo, ó. Tem aqui uma churrasqueira. Não coloquei nem meu pezinho nessa piscina, não deu tempo. Mas me aguarde, vou voltar, Orlando, vou voltar. Tem banheiro aqui, ó. Ah, tem banheiro aí? Não. Nem vi. Uau! Assim nem precisa sujar a casa, né? Já vem molhado, usa o banheirinho aqui. Só imaginem, quando vocês vêm pra Orlando, é muito mais incrível você pegar uma casa dessa pra ficar com a sua família daqui a um hotel. Gente, dá pra ver a família inteira. Olha só, vou subir com vocês lá, pra vocês verem quantos quartos ainda tem lá em cima. Bora lá. À esquerda nós temos o primeiro quarto, que é a Sweet Master. Então olha só que grandona que é. A gente dormiu aqui, tem a TV. Olhem só o tamanho deste closet, ó. Tcharam! Você acha que acabou? Não. Pra cá. Só isso já quase tomou no meu apartamento. Gente, é muito grande. Olha só. Vocês tem uma ideia? Tipo, ó, minha mão tá aqui. Olha o tamanho que é isso. Nossa, dá pra colocar todas as compras da Disney aqui. Aí aqui, temos um banheiro, que eu gosto muito, que é o banheiro anti-brigas, porque temos duas pias. Gostamos de banheiro assim. Assim eu fico aqui escovando e fica ali também. Aí aqui eu gostei desse banheiro porque é assim, ó. O chuveiro tá ali. E aí aqui, separado, fica a privadinha. Então tem assim a privacidade dali, com essa porta. Então é um monte de portas pra chegar na privada. Achei legal. Aí saindo daqui... O que que é aqui? Tem uma máquina pra lavar roupa e ir pra sacar roupa. Ah, abri. Uau! Que legal! Mas você não se preocupa com isso. Tá vendo? Até isso, gente. Não tenho que ficar comprando meu roupas. Que roupa foi feita pra lavar? Olha! Temos Minnie e Mickey. Vários personagens da Disney. Mais um banheiro. Nossa, gente. É banheiro que não falta nessa casa. Não tem aquele negócio de briga de Ai, quem vai tomar banho primeiro? Não sei o quê. E olha, o que eu achei muito legal é esse carinho. Que todos os banheiros têm atenção de hotel, sabe? Shampoo, condicionador, sabonete. E acabou? Não! Tem esse daqui que o Davi adorou porque é beliche. Eu gostei. Olha que legal. Esse daqui é o quarto das crianças. Mas, olha só. Isso daqui é uma cama de casal embaixo. Então tem cama de casal, beliche em cima, um closet ali. E aí aqui nós temos mais um quarto. Gente, é quarto que não cabe mais. Ó. Mais um quarto. Uma cama de casal bem grandona com TV. Daqui tem a vista pra piscina. Então assim, gente. É gigantesca. É realmente casa pra você passar a temporada aqui em Orlando. Nossa, eu amei. Eu me senti muito um peixinho para dar. É a primeira vez e eu nem tenho direito de ir naquela. É o meu. Gente, olha o meu. É hidratante. Long way. Ai, sim. Você vai chorar? Eu ia falar pra ela dar um review, mas... Ai, meu Deus. Então assim, talvez eu vou desmaiar. Pode ser que sim. Tchau, tchau.